Música Pessoal, esse garapé aqui ele corta o sítio e começa de ir lá de baixo ele vem e deságua lá no Rio Negro logo lá na frente aqui o rio está seco, quando o rio está mais cheio, esse garapé fica bem cheio também bom dia pessoal bom dia pessoal estamos hoje aqui mais um dia, hoje vamos fazer açaí de novo, só que hoje a gente vai fazer com a família toda, não é João? o que mais a gente vai fazer? sim aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho tá bom, do dia a dia aqui fazendo açaí com toda a família vamos mostrar o almoço tudo mais até daqui a pouco tu vai ficar com vergonha que eu não falo alguma coisa João está grávida? eu não pergunto beijo da patia João eu não pergunto olha aí eu não pergunto o almoço eu não pergunto eu não pergunto eu não pergunto você vai ter tempo eu não pergunto eu não pergunto Joana falou pra ele só mais uns três, Joana, acho que já tá bom, já tá bom, porque com esse daí já vai encher, ó, a bacia. Ai, papinha. Ai, para. Tá muito pequenininho, eu vou ficar nessa bacia aí, junta esses do chão, Joana, junta, os que tá no chão, anda. Daqui, ó, do chão. Eu preciso esgulhar aqui em cima, que é mais fácil, eu vou tirar a lua. Será que ele já não tirou, tem uns três cachos, vai lá pra cima, hein, mas deu pra mim, lá, deu boa gata, né? Ih, filho, um. Caraca, aí é uns três horas da manhã, né? Caraca, aí é um dia domingo. Caraca, aí. A gente tá aqui, quebramos a gaveta, daqui a pouco a gente vai esquentar a água pra envelhecer o açaí. Já tá aqui, a água aqui, fervendo. A água tá fervendo, gente. O fogo. Que a gente fez com aquele gavetinhozinho pequeno. Daqui, daqui a pouquinho, vai, vai, a gente vai atrasar o açaí pra esquentar, né? Aqui, ó, já tá tudo desgulhado. Deu essa bacia aqui, que é de 100 litros, mais essa daqui, ó. Aí é só pra gente mesmo beber, não é pra vender nem nada disso, não. Pra fazer e dividir entre a família. Aqui, aqui em Barcelos, quando é época de açaí, é açaí todo dia. Acabou, faz um montão de novo, é açaí no café, no almoço, na janta. E quanto puder, tá tomando açaí, a gente toma, açaí com tudo. Agora é só esperar amolecer pra gente fazer. Oi, gringado. O cara da Shakira, querido? É tudo bem, né, cara? Ai, tudo bem. Tá claro, fiz bem. Faz minhas coisas! Já, poe? Olha a gente, parceiro. Vai aí, menina. Olha a milhão, a camada. A milhão, a camada. Quando era? Vem aí, menina. Vamos lá. Ai, tá ali carinha, me dá ali aquele coisa. Ai, vai fazer pita então. O que é? O que é? Não fugiu mais por mim. Uma entidade de batido. Já falei, é meu irmão. Eu disse, ele tá ligado. Ah, é ele? Ele tá arrumando. Olha só como que tá de piada! Tem uma no chão, só que não tá... Vai lá pegar com ele então, cara! É bonita, tá? Eu vi a gente escapou. Vai pegar na pau, hein? Vai pegar na pau, hein? Vai pegar na pau, hein? Olha! Tá vermelhinho esse açaí. Olha a forma bem grande, ó! Vai jato de todo mundo pra lá! Ei! Sai de cima vocês dois! Olha como é que tá vando! Foi? Então, pessoal, aqui, ó! Isso aí que nós fizemos já tá quase acabando. Aqui, ó! Aqui em casa o povo bebe açaí igual bebe água. E é assim que o amazonense toma açaí, ó! Açaí já tá aqui. E isso é calabresa frita. Que é pra acompanhar. E mais uma vez, por favor, gente! Açaí não é doce! Não pense que, ah, nossa! Tá tomando açaí doce com coisa salgada! Não! O açaí natural, ele não é doce nem salgado! Mais uma vez, tá? Então... Bora tomar açaí? Bora, Amília! Bora! Triste de novo! Então, pessoal, vocês que estão gostando dos nossos vídeos, continue curtindo, compartilhando com os amigos, se inscrevam no canal! E você também que é novo, que tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal! Não esqueça de se inscrever! Deixar aquele like! E qualquer dúvida, qualquer perguntinha que vocês quiserem fazer, é só deixar lá nos comentários que a gente responde todos vocês, assim que tivermos internet, ok? Até a próxima! Não esqueça de se inscrever para nós! E持í acknowledged! E aí.... E aí AMÍA E aí Música Música Então, se você chegou até aqui eu peço que deia aquele like compartilha com os amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as aventuras do Desbravando a Amazônia Música Música